A limpeza das ruas integra o sistema de gestão de resíduos sólidos. Normalmente é aplicada à varredura manual por um trabalhador ou um grupo. É uma ocupação perigosa por ser conduzida no trânsito e por lidar com sujidade e resíduos. Mas, em Helsínquia, foi lançado um teste piloto onde o robô de limpeza Trombia Free varrerá as ruas da capital finlandesa. O robô assemelha-se a um grande aspirador de pó ou cortador de relva, medindo 3,52 metros de comprimento e 2,3 de largura, embora esse tamanho possa aumentar para 3 metros com duas vassouras. O varredor usa lidar e tecnologia de visão de máquina para limpar as ruas, evita obstáculos e consegue operar em todos os climas, dia e noite. A sua função é mover-se lentamente pelas ruas, limpando o caminho. Embora possa atingir até 10 km por hora, está limitado a entre 2 e 6 km por hora para varrer e remover a poeira. Para operações regulares de limpeza de ruas urbanas, a bateria é considerada boa para entre 8,5 e 17 horas por carga ou entre 4 e 8 horas para varredura contínua de alta potência. O robô usa menos de 15% da energia exigida pelas atuais tecnologias de varredura de sucção pesada. A empresa espera realizar até 10 programas piloto antes da pré-venda no final deste ano e da disponibilidade comercial no primeiro trimestre de 2022. www. construçãopeditter.com www. construçãopede etγάja de... www. construçãopede Undiatoria